Salve meu querido, como você tá? Bom, hoje eu tô aqui pra literalmente falar desse vídeo aqui embaixo que tá passando pra vocês que é literalmente Cyberpunk com mods mas basicamente esse mod transforma o Cyberpunk em outro jogo é bizarro a gente ver como que fica o jogo aqui embaixo desse jeito se você não jogasse Cyberpunk você não conheceria ou você nem saberia que isso aqui é Cyberpunk você ia achar que é qualquer outro jogo futurista ou algum jogo que nem lançou ainda mas caso você jogue Cyberpunk, obviamente você vai descobrir em algum momento pelas mortes, pelas armas, pelos personagens o estilo do jogo em si não muda é um mod que vai te dar essa dinâmica pra você ficar como se fosse um policial ali num jogo stealth tipo Unrecorded não sei se você lembra de Unrecorded que chegou lá ano passado com muita polêmica que era o jogo mais realista de todos os tempos a ideia do criador desse mod em si é literalmente fazer Cyberpunk se tornar Unrecorded tanto que é o título do vídeo dele Transformei Cyberpunk em Unrecorded e o nome dele inclusive tá aparecendo ali no cantinho do vídeo desde o início do vídeo é o nome do criador do vídeo e do mod e a ideia dele era fazer isso mesmo pegar Cyberpunk e deixar ele como se fosse um jogo totalmente stealth como se você tivesse feito isso mesmo pra ser assim né você ir lá atrás dos caras totalmente agachadinho sem ninguém perceber que você tá lá e a câmera se movendo como se fosse uma câmera que tivesse presa no seu corpo e não fosse a cabeça do seu personagem se mexendo e dá pra fazer isso você tem uma junção de 5 mods ao total pra fazer isso eu vou mostrar pra vocês como que é os mods dentro do jogo como o jogo fica vou mostrar depois os mods em si caso vocês queiram saber quais mods foram utilizados no jogo pra caso você queira replicar no seu jogo e quiser jogar sozinho e também vou mostrar um dos probleminhas que esses mods tem ali no final do vídeo porque nem tudo são flores bom já tô aqui dentro do jogo com um mod aqui pra vocês e realmente cara o jogo fica lindo fica muito bonito vira outro jogo praticamente e você tem esse mod aqui da bodycam que você consegue mexer o rosto, o corpo, tudo aqui ver a sua sniper né a sua arma no caso com você você consegue olhar pro lado ele dá esse zoom in, zoom out conforme você for olhando conforme você for focando em objetos não, não, peraí peraí eu só tava testando só tava mostrando tá, eu fugi do cara aqui mas é basicamente isso você consegue fazer tudo o que tem no jogo você consegue ir olhando pro lado e andando ao mesmo tempo só não fica tão suave quanto o do cara porque a minha tecla pra olhar pros lados aqui ela tá meio ruinzinha né tá num botão meio ruinzinho mas foi o botão mais rápido que eu achei que dava pra deixar ali sem interferir com nenhum dos botões do jogo em si sem precisar trocar nada mas ele faz aquilo lá pra parecer muito stealth né ele treinou bastante pra fazer isso porque não é fácil por exemplo você correr e ficar olhando pro lado aqui a não ser que você esteja com um botão mais fácil mas dá pra você fazer por exemplo, vamos aproveitar e chegar aqui na polícia né velho o pessoal não sabe que a gente tá aqui andando agachadinho aqui ó olhando pros lados aqui tudo pô mano, dá pra fazer muito dá pra fazer muito cara eu só não tô com umas armas muito boas tudo não tem nada muito bom aqui que possa ser de útil até porque faz dois anos que eu não jogo Cyberpunk então minha build tá horrorosa minhas armas também são horríveis mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês o mod no jogo né e ele também tava mostrando de noite também tem um brilho maior de noite tudo e tem alguns detalhes por exemplo o gráfico do jogo quanto melhor o seu PC rodar Cyberpunk quanto mais altos gráficos forem mais é a lista vai parecer ainda mais conjunção de todos os mods que no total são 5 mods como eu falei pra vocês então se você tiver um PC muito bom e conseguir deixar tudo no mais alto possível ou perto disso você vai ver uma melhora melhor ainda pra mim eu já vi uma melhora gigantesca do meu jogo porque era antes porque foi pra agora com esses mods porque eles sim melhoram os gráficos melhoram a iluminação do jogo a cor do jogo então fica muito bonito inclusive as texturas também porém como vocês podem ver aqui eu tô sem HUD né essa body cam que é tipo um olho de peixe a gente tem que deixar sem HUD porque se a gente vem e habilita o HUD do jogo por exemplo vou habilitar tudo opa saí daqui volta pra lá eu saí das opções sem querer se a gente habilitar tudo aqui habilitar todo o HUD a gente vai ver que ele vai ficar meio estranho porque ele distorce junto com o mod vocês podem ver ali no canto no mini mapa aparecendo aqui talvez minha câmera esteja em cima do mini mapa mas vocês podem ver ali embaixo o ataque corpo a corpo ali muito estranho muito bizarro como ele tá aparecendo então tipo funcionalidade pra esse mod você vai ter caso você não utilize HUD já você já tá acostumado com o jogo jogar sem HUD sem mini mapa sem nada você quer um bagulho bem realista você vai conseguir jogar desse jeito agora se for pra jogar com o HUD né a funcionalidade dele já decai um pouco mas você consegue sim jogar não te impede de jogar e lembrando que essa parte da body cam você pode desativar né a gente aperta o home né que a gente vai lá no shade que basicamente tudo isso aqui é um shade a gente tem três presets que ele deixa ali pra gente né tem o old que ele fica mais antigo como se fosse num filme antigo de policial né ele deixa bem assim a textura sabe os cantos as bordas bem afiadas mesmo assim tipo meio com uma texturinha preta né parecendo um cartoon mesmo e a gente também tem o outro preset dele que é o modern né eu tava usando o urban que eu acredito que é o que ele usa nos vídeos né tem o modern aqui que ele também dá uma dessa puxada assim tudo mas não dá aquele aspecto de antigo né e a gente consegue utilizar esses mods aqui tranquilamente pra jogar dá pra você jogar muito de boa aqui cara é muito legal você correr poder olhar pro lado olhar pra você tudo a junção de todos esses mods é muito bravo mano muito bravo e como eu falei pra vocês vocês conseguem desativar a gente consegue trocar o botão por exemplo aqui ó de olhar pro lado aqui eu tô olhando pro lado deixa eu puxar arma pra vocês verem melhor olhar aqui pro lado esse free look né a gente consegue olhar quanta arma tá parada e eu tô olhando aqui pro lado a gente consegue mudar as teclas pra você desativar o mod o jeito mais fácil que eu achei é literalmente voltando algumas pastas aqui trocando a pasta dele por exemplo o recheio de preset né que ele volta pra ficar sem nenhum preset a gente tá com o jogo padrão aqui só com o HD textura e o loot o first person melhorado e também o mod pra aumentar o FOV né a gente aumenta o FOV também pra ficar desse jeito aqui que tá com FOV maior mas como eu falei pra vocês a gente aperta F2 que a gente também precisa desse outro mod aqui o Cyber Engine Tweets já já mostro todos os mods pra vocês mas a gente precisa desse mod pra gente conseguir melhorar o Immersive First Person pra gente personalizar ele no caso não melhorar então por exemplo aqui a transição de olhar pro lado né por exemplo eu olhei pro lado e eu solto ele volta aqui então tem esse delayzinho aqui você pode deixar tipo sem delay nenhum que eu acho que fica muito estranho é legal você ter um delayzinho ele voltar aqui pra tela tudo bonitinho como a gente também pode trocar a tecla o meu tá no Y como eu falei pra vocês pra não ter nenhuma interferência com as teclas do jogo eu não preciso mudar nada mas você pode botar o botão que você quiser aqui pra poder ficar olhando pro lado então fica muito mais como posso falar jogável por si só né porque você vai conseguir correr olhar pro lado trocar tiro né olhar pra trás isso aqui dá aquela imersão até parece Battle Royale tipo PUBG que você consegue olhar pra trás tudo então fica muito legal isso daqui dentro do jogo em si é muito legal como eu mostrei pra vocês dá pra você desativar isso e permanecer com os outros mods tranquilamente não pesa tanto sendo bem sincero eu devo ter perdido o que com tudo isso uns 5, 6 FPS 7 no máximo então é bem tranquilo você utilizar mas como eu falei pra vocês quanto melhor for o seu PC pra você deixar os gráficos melhores você vai sentir uma melhora absurda nisso você vai ficar igual o vídeo do cara como vocês podem ver no meu aqui a gente vai tendo uma mescla aqui ó médio, médio, baixo, médio, alto que foi aqui o meio termo que eu encontrei pro jogo não ficar feio e ao mesmo tempo não ficar pesado então sim você consegue tá rodando o jogo bem tranquilamente com os mods mas caso você tenha um PC melhor melhor vai ficar bom agora passando pros mods que vocês precisam usar apesar de ter falado alguns deles eu acho que na verdade eu falei todos eles mas tudo bem vou passar aqui de novo é o Cyber Engine Tweaks que você vai precisar o primeiro de todos que ele vai servir pra configurar o First Person Immersive que vai te deixar mais imersivo ali no jogo você vai conseguir movimentar então você precisa primeiro dele depois a gente tem o First Person Immersive o Immersive First Person eu falei tudo errado mas tudo bem então a gente tem aqui que você consegue olhar pra você você tem esse Free Luck que você consegue olhar pra todos os lados cara isso aqui é sensacional mas tem que ter o outro baixado o Cyber Engine Tweaks como eles mostram aqui que nem eu mostrei pra vocês no jogo você apesar de ter arma que você consegue olhar pro lado parecer ela que tá jogando outro jogo ou um jogo mais stealth e pra melhorar aquele aspecto de body cam que parece que tá tudo com um olho de peixe bem grande a gente tem que pegar o Unlock Fove que o Fove do jogo do Cyberpunk vai até 100 esse aqui desbloqueia pra gente ir até 120 então dá um aspecto que a gente consegue enxergar mais coisas pra gente poder ter uma câmera fichar e melhor então a gente precisa desse daqui que nem ele mostra com 100 você só enxergaria essa região com 120 você enxergaria tudo aí com fichar ele dá leve uma comprimida entendeu? por isso que você precisa desse 120 aqui e você também vai percebendo que através dos mods é uma junção de vários mods que torna aquele jogo daquele jeito um mod só que você vai baixar e simplesmente instalar inclusive pra você baixar e instalar os mods é muito fácil você vem baixa o mod aqui e joga lá na pasta do Cyberpunk é muito fácil e rápido você instalar os mods e se ficar com alguma dúvida dá uma lida na descrição que toda vez eles deixam aqui na descrição como você instala e obviamente não poderia faltar um mod que deu origem a tudo isso daqui e do criador também né que é o mod do photoreal bodycam que você vai parecer que tá com uma bodycam com esse olho de peixe como ele tá mostrando pra gente inclusive ele tem um vídeo mostrando os presets dele aqui ele tem outras coisas que você precisa baixar também tipo o reshade que tá aqui muito fácil baixar o reshade a gente tem um tutorial você baixa o reshade abre ele clica nos seus games acha o Cyberpunk clica no DirectX 12 e vai pra frente até o final é só isso cara é muito rápido você instalar o reshade que é aquela abazinha que você vai trocando ali que nem eu mostrei pra vocês e agora vem um dos meus mods favoritos que é o Nova Lunch nossa ele deixa um jogo extremamente bonito meu jogo mesmo não estando no máximo você consegue notar muitas coisas e se você deixar no máximo cara fica um absurdo isso aqui fica outra coisa aqui tá na parte de downloads mas se a gente vir na descrição ele dá alguns exemplos pra gente olha só como que fica olha isso olha como fica isso cara isso aqui fica absurdo absurdo por isso que a gente vê um sol bonito essas poças esses reflexos muito bonitos é tudo por causa desse LUT aqui desse Nova LUT e tem alguns caso você queira baixar deixa aqui alguns exemplos pra gente tem o Legacy tem o Puri tem o Vibrant tem o HDR tem o Supernova você pode escolher quais são qual você quer usar também tem os Environment Light que você pode estar mudando aqui também tem pro Legacy tem Puri tem pro Puri Raster que esse aqui usa o Ray Tracing esse aqui não usa o Ray Tracing o Raster não usa e esse PT usa aí você escolhe qual você vai querer você vem literalmente em downloads quero esse não quero o Puri não quero o Supernova você vê qual você vai querer usar ali e usa eu acho que eu vou trocar o meu pro Vibrant que eu achei o Vibrant muito bonito eu tava usando eu já usei o Legacy eu tava com o meu jogo agora com o Puri e eu acho que eu vou estar utilizando o Vibrant agora e agora um mod que dá origem a toda essa beleza que faz parecer outro jogo que não é o Cyberpunk que é literalmente o HD Reworked Project que ele vai pegar as texturas do jogo e vai transformar elas a gente pode ver como era o chão aqui como ele fica fica bizarro fica outra coisa isso aqui é a textura do jogo isso aqui é com o HD Reworked então muda muito cara as pedras aqui é bizarro olha isso muda mano muda da água pro vinho isso aqui vira outro jogo tanto é que é por isso que deve dar até o aspecto que você não reconhece que jogo é esse por causa dos gráficos estão muito melhorados as texturas estão melhores você tem essa perspectiva de olho de peixe então dá essa sensação de que não parece Cyberpunk quando você vê o vídeo do cara e como eu falei pra vocês quanto melhor o seu PC o melhor gráfico você deixa e mais parecido com aquele vídeo vai ficar e também muito por causa desse mod que tem essa divisão de águas aqui entre PC fraco médio e PC bom porque aqui vai demorar um pouquinho pra mim por exemplo eu por exemplo estou usando o Balanced que são duas versões desse HD Reworked eu uso o Balanced por quê? porque ele não usa tanta VRAM ele usa menos VRAM ele usa de meio a um giga a mais de VRAM pra deixar as texturas em HD ela fica um pouco melhor do que o jogo normal agora caso você queira deixar daquele jeitão e ficar muito bom você vai precisar estar baixando ultra quality porém aumenta 5 gigas de VRAM ou seja eu tenho 8 gigas eu tenho uma RX 6600 com 8 gigas de VRAM então não vai funcionar porque eu já gasto 6 e pouco já com esse daqui então eu não consigo utilizar esse outro aqui então eu suponho que pra você conseguir estar rodando com esse daqui você precisa pelo menos ter uma placa de vídeo com 12 gigas de VRAM e obviamente aguentar as qualidades boas pra você experimentar bem esse mod por isso que eu falei pra vocês no início do vídeo que não é tudo um campo de flores não é tudo florido a gente tem alguns problemas por exemplo você ter que ter um PC extremamente bom pra rodar daquele jeito porém você consegue rodar como eu mostrei pra vocês e fica muito legal o resultado fica totalmente diferente parece outro jogo parece outra experiência de jogo mas e você o que você achou desses mods e você baixaria eles? e lembrando que o link de todos esses mods vai estar no primeiro comentário fixado então passa lá e por favor deixa um likezinho ali e falando em like não esquece de tá sentando o dedo no like se inscreve pra você não perder mais nenhum vídeo eu vou ficando por aqui e até mais tchau 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 tchau